Bom, pessoal, vamos lá. Preste bastante atenção para que você aprenda isso de forma rápida. Como eu disse, você vai aprender de forma rápida e fácil, tá legal? Por que de forma rápida e fácil? Porque nós vamos utilizar o método de uma referência, ou melhor dizendo, nós vamos usar as relativas. Se você conhece as escalas maiores, então vai ficar fácil. Agora, se você não conhece as escalas maiores, então vai ficar mais complicado para você. Primeiro, você precisa conhecer as escalas maiores, para que você já tenha um caminho andado aí. Nada na vida é fácil, né? Quando eu digo fácil, é porque nós vamos usar um método que vai facilitar. Então, o método que nós vamos usar para facilitar é pegar carona com as escalas maiores. Então, se você já sabe as escalas maiores, beleza, vai ficar fácil para você aprender agora as escalas menores. Bom, usando então o pensamento das relativas, se você quer encontrar a escala de Dó menor, você vai fazer o acorde de Dó menor. Só você ver a cifra, como é que faz um dicionário de acordes. Você sabe, se você estiver iniciando e não souber o acorde de Dó menor, veja lá um dicionário de acordes. O acorde menor de Dó é esse aqui. Como que eu descubro qual é a relativa de Dó menor? Porque todo acorde... Agora vai uma regra aqui para você, preste bem atenção. Todo acorde menor tem uma relativa maior. E todo acorde maior tem uma relativa menor. Então, o acorde de Dó menor tem uma relativa maior. Qual é a relativa? É a terça. A partir da terça, então, o acorde, que no caso é Dé sustenido, Dé sustenido maior é relativa de Dó menor. Essa regra é para todas as tonalidades. Vamos ver aqui na tonalidade de Lá. Lá menor. É assim que faz. Qual é a relativa de Lá menor? Pega a terça e monta o acorde. Maior é o Dó. Então, o Dó maior é relativa de Lá menor. Ou o Lá menor é relativo de Dó maior. Por que que é relativo? Repare que eles usam as mesmas notas. Esse é o acorde de Lá menor. E se eu fizer isso, agora eu tenho o acorde de Dó. Está um dentro do outro, né? Eles são semelhantes. Isso em todas as tonalidades. Então, é por isso que eles são acordes relativos. Então, eu sempre aplico esta regrinha. A terça, eu formo o acorde maior. Se eu estou no acorde menor, eu pego a terça e formo o acorde maior. Então, ali eu descubro qual que é a relativa dele. Vamos dar outro exemplo. Se você estiver no Si menor. Qual a relativa do Si menor? A terça, que é o Ré. Então, é o acorde de Ré maior. Deu para pegar esta sacada? Agora que você entendeu isso, quais são as relativas, Você vai descobrir qual é a escala. Qual é a escala menor. Por quê? Vamos pegar aqui pelo Si menor. Vou mostrar a escala aqui agora. Presta atenção. Isso que eu estou ensinando para você, Isso aqui, o pessoal que sabe disso, não ensina. Não vi isso sendo ensinado nem em curso pago que eu comprei. Nem professor que me deu aula. Isso daqui eu descobri por minha conta, Mas eu vi que outras pessoas, Depois eu vi na internet que outras pessoas já sabiam fazer isso. Às vezes a gente descobre coisas, E a gente acha assim, Ah, eu descobri. Aí você vai ver, já tem outro que já sabe. Aí você fica com aquela cara de tacho. Poxa, achei que eu tinha descoberto alguma coisa. E fui ver, já tinha outra pessoa que já sabia antes de mim. Mas beleza. Então, assim, Isso aqui é uma técnica que vai te ajudar a avançar mais rápido. Beleza? Então, o Si menor. Agora eu vou te passar para você achar a escala. O Si menor. As notas da escala de Si menor vão ser as mesmas notas da escala de Ré maior, Que é a relativa dele. Então, presta atenção. Eu vou te mostrar isso aqui agora. Si menor, Ré maior. Quais são as notas da escala de Ré maior? É essa daqui. Então, essas são as notas que vão ser as notas da escala do Si menor. Porém, começando do Si e terminando no Si. Então, você vai passar as notas de dentro da escala de Ré. Porém, começando do Si e terminando no Si. Então, como que ficaria? A escala de Ré é essa daqui. E eu vou usar ela começando do Si. Eu passei aqui no final. Então, E parei aqui. Pronto. Eu formei aqui a escala menor de Si. Usando as notas da escala maior de Ré. Ó, pode ver. Viu que legal? Vamos pegar outra tonalidade aqui. Ah, antes de eu continuar. Para você que está gostando dessa aula. Se você quiser estudar e se aprofundar. Mais ainda no assunto de teclado, piano, harmonia. Fazer acordes diferentes. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Que é o link do meu curso. Para você estudar comigo. Se você tiver interesse. É só você clicar. E lá na página. Você vai ver. Qual é o material que você recebe. Como que funciona esse curso. Lá tem tudo explicadinho para você. E se você ainda tiver dúvida. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Que tem lá na página. Tá bom? Então, é só clicar no link que eu estou deixando. Aqui abaixo. Então, vamos continuar. Vamos pegar em outra tonalidade. Vamos supor que você quer encontrar a escala de Lá menor. Então, a escala de Lá menor. Vai ser as notas da escala de Dó maior. Só que começando no Lá e terminando no Lá. As notas da escala de Dó são essas. Então, essa é fácil. Está tudo aqui nas branquinhas. É só começar do Lá e terminar no Lá. Pronto. Essa é a escala de Lá menor. E aí, qual que é a relativa maior? É o Ré sustenido. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as notas da escala de Ré sustenido maior. Que são essas. E vai fazer essas notas, porém, começando do Dó e terminando no Dó. Está aqui a escala, então, de Dó menor. Viu que legal? Isso daqui, pessoal, vai abrir a sua mente para outras coisas também. Não é só sobre escala. Escuta o que eu estou te falando. Preste atenção. Porque isso vai fazer com que você realmente dê um salto na música. E você vai ter mais certeza disso. Se você assistir os meus vídeos aqui no canal, você vai ver que eu vou falar sobre reharmonização. E isso daqui, essa aula, vai te ajudar demais mesmo. Esse conteúdo que eu estou te passando aqui é um conteúdo de valor demais. Então, assiste aí. Preste atenção. Vamos pegar outra tonalidade para a gente finalizar. E depois, as outras, você pode ir praticando. Você coloca isso em prática. Vamos pegar aqui a tonalidade de Sol menor. Você quer encontrar a escala de Sol menor. Então, você faz o acorde de Sol menor. Você pega a terça e faz maior, o acorde maior. Que no caso aqui é o Lá sustenido. E aí você descobre as notas da escala de Lá sustenido. É aqui, Lá sustenido maior a escala. Então, essas notas vão ser as notas da escala de Sol menor, porém, começando do Sol e terminando no Sol. Entende isso? Você vai passar por dentro da escala de Lá sustenido maior, só que você vai terminar aqui no Sol. Então, vai começar aqui e terminar aqui. Lá sustenido maior, E aí você Lars Você vai passar por dentro da escala de Sol menor. Pegou aí? Pegou? 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 Pega isso daí. E estudando isso, você vai abrir a mente para outras coisas. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like. Se você ainda não deu o like, por favor, dê o seu like. Eu quero ainda deixar um presente para você aí embaixo. Vai ter um link na descrição com um e-book que eu quero te dar de presente. O e-book Escala Pentatônica. Para você aprender a escala Pentablus. E essa é uma escala muito utilizada para improviso. Então, eu estou te dando de presente também para te ajudar. Beleza? Então, a gente se vê. É isso aí. Até a próxima!